Ouvir dizer que não verei Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome e a poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível ser Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível sei Milagres eu verei Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Caminho és quando no estúdio estou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no estúdio estou Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, tua palavra não mudou Caminho és quando no estúdio estou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti, tua palavra não mudou 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 Se Deus falou, irá cumprir Se Deus falou, irá cumprir Sim, eu creio, se Deus falou